E aí, jovens, beleza? Tamo aqui de novo com mais um detonado de Resident Evil HD Remake. Vamos ver se eu consigo zerar esse jogo. Nossa, tá foda. Tá meio tenso aqui. Já sei, vou encostar até na parede, que aí assim você não... Eu não passo raiva. E o problema aqui é que a câmera não vira e isso vai atrapalhar pra caceta. Acho melhor eu desligar a luz, né? Deixa eu entrar e sair de novo. Que droga. Infelizmente, esses enigmas de Resident Evil enchem o pé no saco. Pronto. Ah, tem que desligar mesmo as luzes. Pois eu não sabia deste pequeno bagatela de detalhe. É um detalhe meio bosta. Tem essa porra dessa mesinha ali que atrapalha pra caralho pra você empurrar... Empurrar essa... Sei lá o que que é isso aqui. Atrapalha muito a empurrar. A águia segue todos os nossos movimentos. Então o que que você tem que fazer, pessoal? Você tem que fazer a águia acompanhar a sua visão. Ela vai ficar focada em você. Você vem até o canto da parede aqui. Vira a Jill. Não gira tanto não, né, Jill? Me ajuda aí. Você sobe rápido, rápido mesmo. Aê! E pega a pedra. Viu como eu sou foda? Mentira, gente. Eu sofri pra caramba pra pegar isso aqui. Vocês não imaginam. No vídeo anterior eu falei tanto palavrão pra pegar isso. Que eu achei que eu ia ser escorraçado da minha casa. De tanto que eu falei palavrão. Agora, jovens. Eu vou ali no baú. Guardar alguns itens e pegar aquela munição lá que eu vou precisar. O baú fica logo aqui embaixo. Retornamos aqui o baú. Que nos outros Resident Evil passados, tipo 5, não tem. O Revelations 1 não tem. E temos ele aqui no Resident Evil HD Remake. Vou guardar a munição da Handgun. E por enquanto é só. Vou lá agora pegar a munição da Grenade Launcher. E bora partiu. Partiu. Partiu mesmo. Fazendo bastante hora aqui no jogo. Passando raiva. A beça. E é nóis. Então, jovens. É bom vocês pegarem munição. Você não sabe o que é que eu espero vocês. Beleza? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Você chegando até o baú. No caso aí. Eu não vou ficar falando o que você vai fazer. Porque o óbvio você vai fazer. Beleza? Vamos continuar na jogatina. Já vim até o baú. Guardei a munição da minha Grenade Launcher. É. Vou ir agora. Pegar mais algum item. Que se eu não me falho a memória. Eu sei mais ou menos onde ele se encontra. É numa porta que eu ainda não abri. Beleza galera? É um tal de entra e abre porta no jogo. Que me deixa confuso. Às vezes. Se eu não lembrasse do mapa. Eu estaria lascado. Um negócio interessante que eu achei aqui. Que no Resident Evil. No Resident Evil. Revelation. O primeiro. Que é claro. Óbvio que não saiu o segundo para nós. É. Nossos pupilos brasileiros ainda. Para os japoneses lá. Acredito que sim. É. Essa mansão. Ela lembra o navio lá. Aquele navio que fica. Fica a deriva no mar. Me lembra muito. Vou ver se tem algum item aqui. Se tem munição para eu estar pegando. É. É. Pô. Tô vasculhando geral aqui. Inky Rainbow. Noops. Não preciso dele agora. Aqui não tem nada. Aqui nessa porcaria também não tem nada. aqui nessa porcaria. Lá! Bora lá então. Cê é uma... Ah... Ma... Oi. Será que ele fica arrastando no chão? Eu não sei e não vou procurar saber disso agora. Vou levar essa ervinha aqui, jovens, porque eu não sei o que pode acontecer comigo daqui pra frente. Vou ver pra onde eu vou ter que ir aqui agora. Parece que eu tô ficando meio perdido no jogo, só que não. Pegando esse item, galera, eu acho que vou dar uma examinada, pois deve ter alguma coisa aqui que... Bom, parece que não. Não, não tem nada. Ainda. Essa porcaria desse telefone, meu, gente... Fica apitando toda hora. Inclusive esse barulhinho que vocês estão ouvindo, parece que eu tô ganhando um troféu, mas não é, porque eu uso um aplicativo demoníaco chamado WhatsApp. Ele fica toda hora apitando no ouvido, fica toda hora apitando no meu ouvido aqui, enchendo o saco. Às vezes atrapalha muito as gameplays em mim. Eu espero que não esteja atrapalhando vocês, mas me atrapalha. Me atrapalha, fica apitando, aí você acha que é alguma coisa interessante, quando você vai ver, não é nada. Não é nem um inscrito. Se fosse pelo menos um inscrito, mas não é. Às vezes é algum engraçadinho, mandando foto ou vídeo pornográfico, coisa que eu não gosto. Inclusive eu tirei o download automático do meu telefone, porque eu não tô afim de ficar vendo essas coisas, não. Eu já sou bem grandinho, não preciso de ficar vendo isso. Sou bem crescidinho já. Eu não preciso de ficar vendo essas coisas. Vamos continuando aqui o que mais interessa, que é a nossa gameplay. Eita! Eita! Sai! Nossa, tá vendo? Nem prestei atenção nesse pequeno detalhe ali. Nesse pequeno detalhe enorme. Vamos ver onde eu tenho que ir aqui agora. Caramba! Eu falando dessa porcaria desse WhatsApp, quase que eu morri. Bora então. Deixa eu ver como... Meu sangue não tá bacana. Então pessoal, até aquele monstro que tem ali dentro da mansão, até aquele monstro que apareceu ali... Se você puder me ouvir, dê-me um signo, qualquer coisa. Jiltebrad! Você pode me ouvir? Caramba! Está rompendo! Não entendi muito o que ela quis dizer com isso. O cachorro pulou em mim ali de uma forma mágica. Mas... O meu sangue ainda tá bom. Igual eu tava falando, aquele monstro que aparece ali, ele tem no Resident Evil Revelation. No primeiro Resident Evil Revelation. Espero que essas cobras aqui não comecem a me dar picada, porque eu não tô afim de morrer. Se eu fosse picado ali agora, eu tava enrolado. Deixa eu dar uma pesquisada aqui se eu tô envenenado, que eu não sei se eu tô. Não, não tô. Dá uma aliviada no meu sangue aqui agora. Então, pessoal, esse detalhe aqui, ó. Você sabia disso? Ah, agora lascou. Agora que são elas. Deixa eu ver o que eu devo fazer aqui. É... Isso. Vixi. Tô meio que na dúvida aqui, hein. Não, agora lascou mesmo. É... Como... Aqui... Deixa eu ver. Não é muito difícil fazer isso daqui, não. Porém, meu caro telespectador... É... Este enigma... É... Tanto quanto meio bosta, né, de fazer. Eu acho que eu dei um mole nas peças aqui. Hum... Aqui também não é. O que será que eu fiz de errado aqui, hein? Chegando aqui, galera. Você vai pegar a manivela. E vai usar aqui, viu. É... Pra subir a água de volta. Beleza? Beleza? Engraçado... Que. Usa a manivela aqui de novo. E... E... Você é louco? Essa pedra me persegue. Essa pedra me persegue. Essa diacho dessa pedra. E... Eu acho... Gente... Só falta até mais uma passagem secreta aqui. Deixa eu ver o que tinha lá atrás, onde a pedra foi. Deixa eu ver pra que serve isso. Isso não dá pra usar. Beleza. Eu sempre quis saber pra que servir aquilo. Depois eu guardo no meu baú. Pois eu não sei pra que serve, Manolos. Aê. Aê. A hora que eu terminar. Não sei por que que eu tô usando essa arminha, se eu não tenho munição. E... Opa, se for lá. Ma oi. Ma oi. Aqui eu já matei uno. Pero... Es muy loco. É loco loquendo. Brincadeira, galera. Bora retornar, né? A jogatina é normal. Então, jovens. Aqui estamos mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do Vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK? Eu vou fazer um save rápido aqui agora. Fazer um save. Beleza. Pegar munição também. Ok. Eu nem precisava ter pego o Ink Rainbow ali. 6 Ink Rainbow agora. Vou salvar. Fazer um save data rápido. Yes. Coateado B1. Não sei o que significa, mas tudo bem. Alguma coisa B1. Deixa eu dar uma vasculhada marromeno. Vou guardar o Ink Rainbow. And... Vou agora... Deixa eu ver o que tem desse lado aqui. Nada. Exatamente. Não. Esse aqui eu não uso aqui. Provavelmente eu devo passar do outro lado. Né? Pessoal. Bem bacana esse jogo. Eu estou adorando. Eu já estou quase nas partes finais. Engraçado. Agora eu já estou numa caverna. Isso tudo rola debaixo da casa. Vou dar uma vasculhada aqui. E ver o que tipo de item eu tenho. Pegar essa ervinha. Não sei o que pode acontecer. Bora pegar ela então. O que é isso? Munição? Exatamente. Munição. Agora eu estou com 64. De munição de novo. Tem um bagulho brilhando aqui. Mais munição para minha handgun. Engraçado. Não tem nenhum monstro aqui. Estranho. Muito estranho. Mesmo que você estiver, eu não estou nem aí. É você, Jill? Opa. Bora ver isso. É a voz do Enrico? Sim. Você está vivo. Parabéns. Você está com ninguém, Jill? Não. Mas por que? As estrelas estão terminadas. Alguém é um traidor. A umbrella nos colocou. Não tem um traidor na umbrella. Enrico, o nome dele. Traidor? Quem? O traidor. Sabemos quem é, né, galera? O traidor, sabemos bem quem é, né? Como sabemos bem quem é o traidor? Ah, fica no vácuo aí. Ah, ele achou que ia me pegar. Hum, só que não. Eu tenho a manivela aqui. Aqui é a mão na vela. Aqui é só uma volta besta que eu ia dar à toa. Ma... Oi! Esse animalzinho, eu não lembro o nome dele. Vou fazer meio que no speedrun aqui, né, galera? Para não quebrar o clima. Vou guardar essa erva. E eu vou guardar... O que mais que eu vou guardar? Não, eu não vou guardar mais nada, não. Ah, tá. Lembrei de um importante detalhe. Detalhe. Eu vou guardar... Isso aqui, ó. Eu não sei se eu guardo essa erva. Ah, vamos ver no que é que dá isso aqui. Uma caverna que gira a porta. Detalhe, de pedra maciça. Bora lá. Vamos fazer o bicho pegar agora. Qualquer coisa eu uso essa plantinha. Então... Aqui não tem nada. Eu tô começando a ficar com medo... Pero... Pero... Meio bosta, meio bosta. Então, pessoal. Eu tô achando que eu me lasquei aqui. Pelo fato de eu não saber o que fazer. O que me resta aqui agora... É o quê? Eu precisava voltar o meu baú lá. E é o que eu vou fazer. Eu preciso pegar uma arma. Porque eu vou enfrentar um monstro ali. Um... T-Zero-Zero. Tô zoando. Bom... Que bosta. Eu não vou usar mais isso. Eu não vou usar mais... Ai, que zica danada, viu? Cadê a escopeta, era? Eu quero a escopeta pra usar. Será que é necessário usar a escopeta, hein? Não sei ainda. Mas, vou descobrir. Vou guardar essa arminha. E vou levar só isso comigo. Então, vamos embora, porque... Acho que o bagulho vai ficar louco ali agora. A pedra veio daqui, eu suponho. Ó... Isso é bom, hein? É uma pena, Jill, não esquivar dos monstros aqui. Olha... Sabia que ia dar merda. Ah, pronto. Era só o que me faltava, filha da puta. Matei ela. Eu estou ficando envenenado aqui agora. Eu vou voltar lá. Por onde eu vim. E vou tentar usar uma erva verde, azul, que eu tiver ali, porque eu fiquei envenenado. Olha que bosta. Eu não contava com esse tipo de tússia. Puta merda, hein? Era só o que me faltava pra me arregaçar. Eu acho que eu vou dar até um save aqui agora. Vou usar um save aqui, porque... Pô, me sacaneou. Não, não vou dar um save agora. Vou usar essa planta. Como eu estou envenenado, é só usar a planta. Beleza? Agora, bora continuar com a jogatina. Eu ia usar um save ali, eu não vou nem usar não, porque é besteira. Chegando aqui, galera. Como eu já estou com a faca, olha o que vocês devem fazer. Como eu queria fazer esse jogo em speedrun, vai ser... Mas é muito difícil, isso é louco. Chega aqui, ó. Não tem mais nenhum item? Ah, tem. Tem um item aqui, ó. Poxa, duas facas? Puta que páreo, hein? Roubei a faca do Chris. Deixa eu pesquisar aqui, o que é que tem? Vamos tentar fazer de novo essa bosta. Quatro. Bora lá, então, pra gente ver. Quatro. Dois. Quatro, dois, dois? Não é possível. Não. Vamos tentar de novo. Oh, Deus. Vou meio que ir na cagada aqui, mexer nisso. Pelas ordens ali, tá me informando o que seria o quatro, dois, três e o um, galera. Será, meu caro telespectador? Mano, é possível. Que raiva, que raiva que eu passei pra chegar até aqui. Agora, com essa vagabunda da Jill Redfield e o Chris Valentine. Eu tô descendo o elevador. É o pior. Eu tô descendo o elevador. É o pior. Eu tô descendo o elevador. item que eu posso estar pegando. E o Barry sumiu. Ele deu uma sumida. Não, não sumiu. Ele tá bem aqui. Ai, safado. Tô olhando aqui se eu desço ou não lá, hein? Isso aqui é um baú? Não é que é um baú, gente. Pera aí, eu acho que... Deixa eu ver... Deixa eu estar olhando e pensando aqui. Deixa eu tentar lembrar aqui o que eu tenho que de fato fazer. Foda, hein? Nossa, eu tô meio perdida aqui. Como eu tô perdida aqui, não sei o que eu devo fazer, então eu vou seguir a minha intuixão. Intuixão mesmo, chão, 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 chão. Ai, ai, ai. Tô aqui, pariu. Eita, Resident Evil. Uma brisagem. Tem um morto aqui, ó. Que porra de bicho é isso? Se lascou. Aê, filha da puta. Tá batendo a sua mãe. Deu um grito ali ainda. Isso é louco. Eu não sei o que passa para com essa maledeta cabecita. Porra, o que que tem aqui? Não tem munição, não? Engraçado, gente. Quando a gente tá jogando Resident Evil, a única coisa que a gente procura, preocupa, é munição. Mar nada. Porque a gente só acha que a gente vai dar tiro, mas a gente não dá tiro, tanto tiro assim. E tem mais enigma do que tudo nessa vida. Essa caixa tá aqui é pra ser empurrada. Ela não ia tá aqui à toa. Concordam comigo? Agora eu vou mandar ela lá. Talvez eu mande ela pro Barry. Vai gangorrando ainda. Ó, será que ela chegou lá? Será? Será? Opa, mais uma viradinha. Outra, mais outra. Aqui. Isso aqui é o quê, hein? É objeto? Não, não é objeto, não. Nem é obsequio. Então, jovens, vamos continuando aqui. Tem essa prostituta que tava amarrada aqui embaixo. Será que ela vai me dar mais outra cabaçada? Não. Ah! Batei na puta que pariu. Cuspiu ainda, vadia. Olha lá, velho! Mentira isso! Que isso? Tomei duas dela e olha o dano da minha vida. Que isso? Que mentira da porra! Mentira danada, você é louco? Ué, eu dei volta? Vixe, eu rodei, rodei, rodei e saí no mesmo lugar. Vem essa... Mor... Ah, papo parelo, piranha. Vai bater na sua mãe. Será que eu tô indo no lugar certo? Espero que sim. Ah, tá aqui em fim, hein? Ah! Mas tinha que ser o Barry mesmo. Eu ainda acho que ele não é o traidor. E é bom, é o que eu acho. Mas se for que se dane também. A Jules se preocupa muito com o Barry. Demais da conta. Mancada, né, galera? Não vou pegar nada aqui não. Eu vou descer logo essa escada aqui. Que deve ser melhor pra mim. Já peguei... Essa caixa aqui. Peguei não. Ela estava aqui. Estava não. Eu a coloquei aqui. Vou... Ter que empurrar ela, né? Pra algum canto. Porque ela nem apareceu ali do nada. E eu coloquei ela ali, hein? Aqui, jovens. O que vocês devem fazer? Colocar a caixa aqui, ó. Eu não sei pra quê. Eu vou dar uma examinada aqui nesse local. Ver se eu acho alguma munição, alguma arma, etc. Mas parece que não tem. Nem no chão, em canto algum. Tem. Eu vou estar ligando isso daqui. Olha, massa, hein? Que massa, hein? Olha isso. Nave demais! Eu não sei pra que serve. Mas está de boas. Será que aqui tem algum lugar pra eu ir? Não tem. Então, bora subir de novo. Então, meus amiguinhos. Eu vou ter que... Equipar com ela? Acho que não, hein? Vou pegar mais alguma coisa aqui. Será que eu tenho mais algum item aqui pra eu pegar? Vou pegar... Vou pegar... Aquela mulher lá me enchendo o saco. Eu já sei o que eu vou fazer com ela. A mulher me enchendo o saco lá não está dando certo, não. Na moral mesmo. Sério, ela está me enchendo o saco. E quem disse que a danada morre? Eu acho que ela não morreu não, mas... Eu acho que ela não morreu não, mas... Eu acho que ela não morreu. Não sei por que eu acho que eu peguei o caminho errado. Não sei por que eu acho que eu peguei o caminho errado. Isso é meio bosta, né? Odeio quando eu peguei o caminho errado na boa. Sério mesmo. Olha ela. Pô, achei que eu tinha matado mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu tenho que fazer. Eu estou meio boiando nas ideias. Ah, eu peguei a arma. Não foi à toa não, né, gente? Oh, Maoi! Vem pegar. Venha, 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 venha. Venha, sua rapariga. Ih, parece que ela não morre. Eu não posso ficar de blá-blá-blá com você, tá? Ué! O que tá acontecendo? Era pra dar aula. Eu vou acabar morrendo aqui de bobeira. Vou acabar morrendo de bobeira. Gente, o que será que eu tô fazendo de errado no jogo, hein? Eu peguei a arma. Já levei pra lá. Vixe, eu acho que já sei o que que é. A maldita alavanca deve ter subido. Caceta! Então, jovens. Vamos tentar de novo. Pela segunda vez na televisão. Ah, tá explicado, ó. É, exatamente o que eu suspeitava. Tô indo pro lugar errado. Opa! Tô indo pro lugar errado. Puta que pariu! Não era justamente o que eu suspeitava. Só que o meu tempo é curto. Ah... Pronto. Só eu que me faltava agora. É que enfim, pô. Puta que pariu. A bicha me deu uma porrada. Quase me manda pro saco. Piranha. É uma piranha safadinha mesmo. Só falta não ter sangue, não ter nada pra mim aqui, viu? Puta merda. Olha. Jovens, jovens. Eu não posso morrer aqui. Nem quero. Eita. Não tá me cheirando nada legal isso aqui. Olha, eu saí no centro de macumba. É, bora continuar aqui então. Apesar que eu tô quase morrendo. É... Vou tentar ir o mais rápido possível, assim. Pretendo não morrer aqui. Essas cobras aqui estão me perseguindo. Sai voado, amante, que lá vem minha mulher. Fico até com medo ali agora da... 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 Vixe, o vírus é antigo, hein? Até o que eu entendi é que o vírus que eles projetaram do Resident Evil é muito antigo. É o que eu entendi. Vou pegar essa adega. Vou ir pra um possível ponto de save aqui. Gente, eu não tô usando nem mapa que eu tô usando. E não dá pra pegar mais bosta nenhuma. Não dá pra pegar sangue, não dá pra pegar nada. Mas o save tá próximo. Espero que esteja muito próximo, porque eu tô quase morrendo se aparecer um bicho aqui. Pra me atacar, eu tô lascado. Oba! Olha onde eu saí. Isso quer dizer que eu tô perto. Vou guardar o meu Grenade Launcher. Vou usar esse sangue. Eu não sei se aqui tem um Ink Rainbow. Mas eu acho que não tem. Então, pessoal, aquele bicho lá que tá lá embaixo, aquele monstro, sei lá que diabo é aquilo, é o mesmo que me atacou aqui nos vídeos atrás aí. Vocês lembram disso? Pois é. Foi o mesmo que me atacou. Eu tenho quase que certeza disso daí. Continuar com a jogatina aqui. Não sei se ele vai aparecer. Eu vou salvar, porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Vai que eu morra. Ah, você é louco. Nem a pau, né, mano? Vou pegar um Ink Rainbow aqui. Fazer um save rápido. E eu, claro que eu vou continuar o jogo, porque eu pretendo zerar ele. Pretendo zerar ele agora mesmo. Galera, o que que é foda aqui no Resident Evil é o seguinte. A gente começa o jogo procurando chaves pras portas. E quando você consegue a chave, ela não serve pra aquela porta. Ela serve pra outra porta. E isso aí regaça a gente, porque, tipo, você tá lá na frente, lá na casa do cacete. Aí você vai e volta pra pegar uma chave que tá aqui dentro da mansão. Você tem que atravessar um oceano pra pegar uma microchave e voltar pra dentro da mansão e usar a merda da chave. Isso é uma sacanagem tremenda. Mas o jogo é isso mesmo. Porque isso é que torna o jogo grande. É o que eu tô percebendo aqui. Isso que tá tornando o jogo grande. Porque ele não é grande, não. Eu tô vendo aqui o mapa, o jogo não é grande, não. Isso é uma tremenda sacanagem. Bom, sacanagem ou não, o jogo é bacana. Mas, puta merda. Eu tô passando um pirrengue do caramba aqui. Tô tentando lembrar de alguma coisa que eu já fiz um tempo atrás. Mas tá foda, viu? Vamos continuando aqui agora, galera. Espero que não tenha nada pra matar, que eu tô zero munição aqui. Tá meio zica. Bora continuar aqui e entrar pra dentro da mansão lá. Meu Deus do céu. O que é isso? Quem nunca jogou esse jogo tá ferrado. Assiste o vídeo aí. Assiste a gameplay aí. Que eu tô tentando fazer de tudo pra ajudar, galera. Uma boa mesmo. Tá sendo um esforço danado. Eu tô tentando lembrar de coisas que eu não lembrava há séculos. E nem é tudo igual. Tinha não, viu, gente? Isso aqui não é igual o Resident 1. De fato, não é tudo igual, não. Muita coisa mudou. Muita coisa mesmo. O pessoal vai achando aí que ter jogado o zerado 1, vai zerar esse aqui fácil. Não é bem por aí, não. Eu quebrei a cara. Sério mesmo. Não é isso, não. Estamos chegando aqui. Adentrando pra mansão de novo. Esse item aqui é bom a gente pegar de volta. Que a gente vai usar ele, tá, pessoal? Puta merda, viu? Achava que o Resident ia ser difícil, mas nem tanto. Quase que eu fui e tomei uma agarrada monstra ali agora. Só que não, né? Liguei esse abajur aqui. Deve ter algum item pra eu estar pegando. Claro que tem. Esse item aqui, ó. Deixa eu ver se ele combina com... Claro. Deixa eu dar uma pesquisada aqui nesse item. Pra que ele serve. Que eu ainda não sei. Deixa eu tentar lembrar. Eu ainda não sei pra que ele serve. Eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu estar pegando. Infelizmente. Nem munição. Nada do tipo. Só... Meu Deus. Tô ferrado. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Bateria serve? É pro Taser. É... Putz. Fudeu, mano. Não exatamente. Fudeu. Tô quase zerando o jogo e... Esse bicho aí fica querendo me tirar do sério. Você pega naquele item lá, pessoal. Passa por aqui. Jovens. Passa por aqui. Pra cortar caminho mesmo. Um outro detalhe super importante. Eu acabei de lembrar aqui. Aquela maldita porta que não se abria lá. Igual eu falei. Igual eu tinha falado... Igual eu tinha repetido aí. Vou repetir. Você vai lá na puta que pariu pra pegar um bagulho pra pôr na porta que talvez vai abrir. Eu não sei se é o que eu tô pensando. Não é que é? Não é que é? E é mesmo. Sabia? Eu sabia. Só que tem um detalhe. Eu tô com medo de ir até lá. Que eu não sei o que que acontece. Eu tô sem arma nenhuma. Eu só tenho a handgun aqui. E eu confesso que eu tô com medo. Espero que tenha algum baú lá pra eu tá fazendo alguma coisa. Se não tiver um baú ali pra eu fazer nada... Tô ferrado. E aqui, pelo que eu tô vendo... É um local pra save. Então eu tenho um baú. Olha lá. O baú tá ali, ó. Vou pegar um Ink Rainbow. Lógico que eu não sou besta. Eu não nasci ontem. Vou salvar. Não quero saber quantas vezes... Quantos saves eu tenho no jogo. Eu quero zerar isso logo pra acabar com isso. Que já tá ficando chato. Yes. Vou salvar por cima. Porque tá me cheirando a um boss aí. Ou seja, um chefe, um monstro, alguma coisa do tipo. Né, pessoal? Acabei de fazer meu save ali com sucesso. Merda, hein? Puta que pariu. Vou pegar uma arma aqui que eu não tenho uma arma foda. Eu não tenho. Vou pegar o que eu tenho pra ver o que eu posso fazer aqui. E essa arminha não tá me ajudando em porcaria nenhuma. Puta merda, viu? Nossa, meu Deus do céu. Vou colocar... Olha quantos Ink Rainbow eu tenho. Vou pegar isso. Mais isso. Bom, vou com isso. Deixa eu ver se tem pelo menos um sprayzinho pra eu tá usando ali. Que que... Nossa, meu Deus. Não tem. Dei o mole daqueles grandes ainda. Putz. E agora, hein? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Será que eu vou ter que enfrentar algum monstro? Tô com medo aqui agora. Tô com medo aqui agora. Seja o que Deus quiser. Bora lá. Será que tem algo aqui pra eu pegar? Hum, pior que não. Por que que tem aquilo ali, então? Só tem a escada pra descer, pô. Brisa demais. Ó. Jill, você está vivo. Eu estava preocupado, porque eu pensava que você... Estou desculpando. Calma, eu não queria fazer isso. Acredite-me, eu posso explicar. Não me mentir. Olha. Eu consegui a arma do Barry. Caralho, que bicho feio. Não, tem isso não. Não tem isso não. Não tem isso não. Não tem tempo para falar. Jill, me manda a minha arma. Diga a arma do Barry. Não. Se eu tivesse dado a arma para o Barry, eu estaria lascado, galera. Mas... Não, peraí. Ixi. Deu ruim. Deu ruim. A foto do... 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 Do família do Barry, com o Barry e tal. Toma aí, ó, piranha. Vai te lascar, ó. Essa filha da puta não morre, mano. Eu só tenho... Uma munição ali. Isso não é bom, não. Eita, ainda pula? Você é louco? Eita... 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 Vai começar agora. Eita... Pulaçado, hein. Eita... Eita... E não vai parar com isso não. Oba! Quase morrendo! O bicho não morre! Ah! Não tô acreditando que eu gastei munição com isso não! Nó pessoal! Não tô acreditando que eu gastei munição com esse bicho! Sério! De coração mesmo! O que será que tem aqui, hein? Esse brilhando aqui é o que? Nunca é nada, né? Custa nada tentar empurrar pra ver! E a Jill tá quase morrendo! Caceta! Consegui ali a magna do Barry! Esse cretino me abacalhou também! E ele de fato não é o traidor! Até onde eu sei ele não é o traidor! Ele acho que não morreu também e tal! Não sei! Pô podia achar uma ervinha aqui pra sangue, hein? Não tem! Se aparecer um bicho qualquer ali eu tô ferrado! Não tem nada! Tchau! 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 Foda, foda o livro, filha da puta Vai livro, abre o livrinho Nossa, que merda, o livro agora não quer abrir Eita porcaria O livro agora não quer abrir, só que me faltava Puta merda, o que eu vou fazer? Ah, tá aqui em fim Pronto, o primeiro foi aqui Agora a gente vai pro segundo Que eu suponho que seja aqui É, aqui mesmo É Boston, é dominante É, aqui mesmo É, aqui mesmo Que zica hein Detalhe importante galera, deixa onde que abre as páginas que o livro abre e se acha essa porcaria aí, dessa medalha aí Pronto Só falta começar a piorar as coisas aqui agora Vamos ver o que eu vou fazer aqui Secou a fonte A fonte do Tororó Ué, como que entra ali? Por trás? Por aqui ó Que legal Ah não De novo não Ah, vai eu de novo descendo pro subsolo Ó Acabei de ganhar um troféu aqui De acho Sério galera, é um troféu mesmo do jogo Não é coisa minha Outro Ink Rainbow Vou pegar né, lógico Como que uma pessoa igual eu Vai zerar o jogo Vai zerar o jogo Sem munição Sem porcaria nenhuma Alguém me explica? Estamos salvando aqui de novo pra não tá morrendo Jove, jove Não tá fácil não, jove Eu não tenho sangue Eu não tenho carro Não tenho teto Putz Que bosta Não tem mais nada pra fazer aqui A única coisa que eu tenho ali é isso Eu não tenho mais nada não Sério mesmo Acabei de salvar ali Confesso que nem É Não tenho nem É Sangue Sangue Lifestyle Eu não tenho Ah vai, sério Se esse zumbi me pega Eu tava lascado Mano, a única coisa que eu poderia ter feito era aquilo ali mesmo Vou usar esse Sanguinho aqui agora Podia aparecer pra mim era munição galera Que eu não tenho Não tenho munição Foda né Não tem munição Mano Eu não tenho munição O que que eu vou fazer? Meu Deus Tem algo ali em cima da mesa Eu não sei o que seria É um disquete MO Disc Não vou pegar não Não, vou pegar sim Tô brincando É Só falta aparecer um zilhão de zumbi aqui Que eu tô matando Vou dar uma vasculhada básica aqui Ué Eu saio onde eu estava? Eu não sei o que eu estou eu acho que é por aqui porque eu vim e foi lá de trás então pra não me confundir eu vou por aqui mesmo vamos ver se é que droga hein eu acho que não é aqui não não é ali mesmo eu suponho que deve ter alguma arma pra eu estar achando aqui mas tá meio bosta ah essa porcaria desse zambi de novo olha só toma aí eu filho da puta não a porta é essa aqui oba adoro adoro o que eu me lasquei ele vou entrar no facebook aqui agora a senha é até onde eu vi a b c d como que é assim mesmo que bosta cadê o H gente eu tô ficando cego o password é agora que são elas eu não sei o nome da filha do cara sempre o nome da filha né que merda que merda feita por cariba d e Amém. Amém. Que bosta, vô. Que bosta. Então, pessoal, pra você entrar nessa porcaria desse computador aqui, pra você tá entrando nessa porcaria desse computador, ter acesso a essa merda aqui que eu passei mó raiva, a senha é ADA, ou seja, ADA ou ADA. Não sei se é ADA ou ONG. Beleza? Agora vou tentar aqui mais alguma coisa que passa daqui a pouco. Vamos nesse BFB-2F. É... A senha aqui, eu não tenho ideia. Mas... C, E, L, C, L. Vamos ver se é. Vamos ver se a senha aqui é C, L. Vai pra puta que pariu. Passei raiva nessa porra aqui. Não, a senha não é essa. Vamos tentar de novo. Login aqui é fácil. Ó. Você vai digitar John. A pessoa vai digitar John. Aqui, ó. John, J, O, H, N. Vai apertar Enter. Vai colocar ADA. A não ser que troque. Aí, fodeu. Pronto, deu. Agora, eu tô tentando aqui... Conectar uma dessas aqui. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vou ver o password desse. Então, galera. A segunda senha é C, E, L, L. Descobri aqui. A segunda senha é C, E, L, L. Isso aqui me parece que é do mapa. Do jogo e tal. É... Pronto. C, E, L, L. É a senha. Que porra, viu? Puta que pariu. Sofri aqui. Pronto. Espera só um instantinho que eu vou ali tomar um copo d'água. Porque agora o bicho tá pegando pro meu lado aqui que eu... Tava na sofrência aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não é por aqui. Outro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ué, o que eu tenho aqui, hein? Acho que tem uma sala ao lado ali. Deixa eu ver se é... Poxa... Parece que tem... Aqui, ó. A senha aqui, galera, é... 8... 4... 6... 2... Beleza? É isso aí, é nóis! Aí partiu... Ué... Não tinha aberto... Ah, abriu... É... A gente vai pegar aqui... A chave do laboratório... Vamos ver alguns filmes aqui... Um... 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 Ups... Vizica, hein? Só ficar aqui... Até um... Tem mim... Você me leva de casa? Que bicho chato... Não... E aí... Acabou! Deus Sobrou o Tark Foda, hein. Espero não morrer aqui. Se eu morrer, fuleu. Essa porta não abre. Tô procurando aqui algum item que eu possa estar usando. O meu baú, principalmente. Deixa eu ver no mapa. Não tem nenhum ponto de save. É, fodeu. Agora lascou mesmo. Aqui é onde eu suponho que eu vá fugir. Vou fugir. Vou deixar o salão em você. Você se tirou sem ele. Vou demorar a mão aqui. Deixa o salão em frente. V-Vo. Vem, vim. Vem, vim. Vem. Vem. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Tchau, tchau. Tchau. Custa nada eu achar um baúzinho aqui, né? Só que o jogo é sacana. Que bugado do caramba. Tchau. 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 Olha para mim aí Gustavo Olha para mim Fala sério, cápsula explosiva? Aff Puta que pariu Está me zoando esse jogo, não está não Toda hora sai esse pernilongo ali Querendo pegar a Jill Adieu Olha lá, mais um Ah, sai para lá Oh Seu feio Fedorento Ah 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 Agora que são elas, hein, bicho Agora eu quero ver mesmo, hein Agora o pau caiu a foia Mas, meu caro Telespectador Eu vou fazer um save ali Ou não, hein E eu acho que eu vou Se não tiver nenhum monstro aqui pra me matar Eu vou dar um save rapidão Ali está, ali está Eu vou fazer um save aqui Eu não lembro nem onde é o meu save É pra cá O save é pra cá Parece que cagou na calça Ah, vocês acharam que eu não ia fazer meu save logo na parte final É ruim, hein, maluco End Porém, eu não tenho sangue Eu não tenho carro Não tenho teto Fuleu Vou fazer um save monstro aqui Quem sabe eu não passe do monstro lá sem sangue Sem munição Sem luxo Descalço Nadar no riacho Sentado Pegando Umas frutas no cacho Então, eu não sei se eu vou conseguir, né, mano Então Bora lá É... Meio bosta isso Eu tô indo aqui com seis Seis munições de... Grenade... Granade... 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 Vamos lá, então Caminhando pra parte final do Resident Evil Remake HD Só falta um zumbi que me dá uma mordida monstra O pau começar a pegar pro meu lado O bicho... O pau cai a foia E o bicho começará a pegar Olha só, pessoal Pessoal É... Vamos lá, então Matar o monstrão, né Monstrão Difícil pra caramba Cujo eu não tenho nem munição Eu não tenho life Olha aí Pra vocês verem Eu não tô mentindo Eu só tenho isso Eu não tenho mais que isso Beleza Então vamos lá, então Eu acho Não tenho certeza Que aqui dentro Pra mim vai ter um spray Não tem certeza não Eu vou precisar de um spray Oba Chupa, neném Agora pode vir até O Kratos ali pra mim Não, não quero isso não Eu tô com medo De ser muito difícil O jogo Porque É... Na primeira vez Que eu zero ele Eu não tinha nem nunca Enfrentado O Tyrant Eita sofrência Eu não tinha nem enfrentado ele Né, galera Vocês sabem aí Tô, né Vou ligar ali agora O elevador Que eleva O elevador Eleva as coisas Boa sorte pra mim Boa sorte pra mim Vou tentar Enfrentá-lo aqui Com o que eu tenho Não tenho mais o que isso Tentar enfrentar ele Com o que eu tenho Beleza, pessoal? Vou dar uma cortada O que eu não tô afim De ver Isso Nem isso Muito menos isso Olha Tomei uma E toma Toma também Toma de novo Opa Calma aí Toma aí Tira Que frango ele é, não? Eu sou bom demais Zuei agora, hein? Tem que achar o corpo Do defunto Wesker Pra eu tá Pegando Liberando o portão Pra mim ali A chave Está aqui Não sei pra que Eu fui ler Isso aqui Esqueci onde põe a chave Ah, ali na frente Aqui, ó É, pessoal Que isso Que decepção, viu? Porque eu achava Que o monstro aqui O Tyrant Seria assim Um cara foda Ele é grandão Fortão e tal No Resident Evil No Resident Evil Revelation 1 Se for ele Que aparece lá Ele é muito mais Foda do que ele Aqui Eu tô, assim Que decepção, viu? Na boa mesmo O cara é mó fraco Tomou três tiros Quatro, sei lá E já foi pro saco Se bem que eu tô jogando No modo fácil também Mas, pô Nem no Resident Evil 2 era assim Eu me lembro que A gente ficava atirando No T00 Não tinha isso Até o zumbi Era mais forte Putz Eu achava Sinceramente Eu tô Bom Não vou dizer decepção Porque o jogo é lindo O jogo é maravilhoso É Meio parado Até O jogo é Sim Ele é meio parado Mas é um jogo foda Gostei muito mesmo E Será que eu tô vindo no lugar certo? Acho que sim É O jogo vale a pena A pena jogar Sim Um jogo muito bom Pra garotada aí A molecada que tá vindo agora Que não conhece Resident Evil Que Tipo No curte Já viu outros Resident Evil Comecem por esse daqui Se você não jogou no Playstation 1 Comece por esse daqui Beleza pessoal? Porque Esse jogo é bom Eu gostei pra caramba Eu não sei se acabou ainda aqui Beleza Mas espero que Sei lá Estranho Não lembro desse pedaço aqui não Ah Tem que pegar um bagulho ali Tem que pegar isso daqui A Capcom acertou muito Em ter refeito esse jogo É Um jogo foda Eu sou fã de Resident Evil Assim De coração Vou zerar mais 200 vezes Se for preciso Vou fazer mais Vou ensinar tudo Que eu puder do jogo Eu amo Resident Evil Gosto mesmo Amo não Exagerei Vou zerar com o Chris Agora Que ele é um pouco mais difícil Do que com a Jill Ele vai sofrer pra caramba Eu suponho Pessoal Vixe Lindo, 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 lindo Bonito mesmo Acabei de ganhar dois troféus Da PSN aqui Que eu não lembro o nome Depois eu falo num próximo vídeo Estou fugindo da mansão Que aparentemente Parece ser pequena Mas ela é grande Pra cacete Maluco Eu quero só ver Se eu vou conseguir Algum Alguma arma Alguma coisa assim E agora ela voltou A Jill voltou Pro formato original De roupa dela Capcom Muito obrigado Muito obrigado mesmo Se vocês Estavam devendo isso Pra nós Fãs de Resident Evil E pra galera que curte Joga o jogo O jogo é muito bom E ele não acaba por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like aí Pra ajudar na divulgação Se inscreva no meu canal Pra você não perder O próximo Ou os próximos vídeos Compartilha com os amigos aí Todas as dicas Do Resident Evil Com a Jill Tá aqui Tem os códigos do computador Tem tudo aqui galera Então curte o vídeo aí Compartilha Se inscreva no canal Vai ter mais coisa bacana Pra gente Obrigado aí Valeu Do teho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.